Eu diria que algumas expectativas já foram ultrapassadas em termos de número de investigadores envolvidos, porque nos anos anteriores temos tido 300 investigadores da Universidade e de outras entidades. Este ano temos 600 investigadores, portanto é um privilégio para nós estarmos aqui em peso não só da Escola de Ciências, mas também de outras escolas, como falamos há pouco. Portanto, duplicamos o número de investigadores envolvidos em atividades. Se vocês entrarem vão dar conta que tivemos que roubar espaço ao Fórum, porque durante alguns anos a Noite Europeia foi organizada apenas no piso superior, agora está aqui em baixo e, nesse sentido, estamos a fazer esforços para ocupar a nave central. Tudo isto é em prol da divulgação da ciência, da difusão do conhecimento, portanto, tornando público o conhecimento que é gerado na nossa casa e é uma maneira da ciência aberta, de aumentar o conhecimento, em especial aos mais novos, portanto é uma iniciativa a todos os títulos meritórios e é também uma iniciativa que, em termos europeus, tem vindo a ganhar também escala, com vários países, penso que há há volta de 30 países envolvidos, 300 cidades ao todo e, mesmo em Portugal, também várias cidades com atividades durante este dia ou esta noite, em particular a Noite Europeia dos Investigadores. Innocence Project, que foi um projeto de estudantes universitários que tentaram e conseguiram exonerar, ou seja, libertar pessoas que estavam presas e que eram inocentes. Isso é um efeito que diz que a nossa memória, ao nível de evocação de memórias ou então de reconhecimento no momento, é melhor para estímulos aos quais nós estamos habituados, neste caso, faces de pessoas com quem nós convivemos frequentemente, do que outros, ou seja, estas pessoas cometeram estes erros porque elas tinham mais facilidade em reconhecer pessoas como elas, da mesma etnia, e cometiam mais erros para pessoas que não eram da etnia dela, porque era mais difícil para elas distingui-las. Para os mais jovens temos um quiz em que apresentámos os olhos dos animais, a ver se eles conseguem identificar qual é o animal e darem aqui algumas ideias de como é que funcionam os olhos dos animais e os nossos, como é óbvio. Para os adultos temos mais um quiz mais a sério em que temos várias perguntas sobre o olho, sobre os diferentes miopia, presbiopia, etc. Há vários estudos que já nos indicam que em 2050, 50% da população será miope, portanto, nós estamos aqui a tentar sensibilizar um bocadinho e dar a conhecer que existem técnicas para travar a produção da miopia, ou seja, para a miopia não aumentar tanto ao longo do tempo. Este pijama visa ser preventivo na úlcera de pressão, certo? E ele foi todo desenvolvido, a parte da modelação foi feita com o scanner corporal 3D, onde foram recolhidas as medidas de forma indireta, sem contato com o paciente. A partir do paciente vestido com pijama, vai ser lançado essas informações para um software, onde vai haver a leitura e os cuidados, ou do cuidador, ou do enfermeiro, ou da unidade de saúde, ou mesmo no cuidado domiciliar.